Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Desta vez vamos a pedidos mostrar uma compra que eu fiz, vou fazer um unboxing aqui, de um kit de componentes. Já há algum tempo eu estava atrás desse kit de componentes para ver o que que ele trazia, o que que ele tinha de interessante e eu achei um com preço muito interessante. Então comprei no Mercado Livre e esse kit foi vendido a peso. Esse daqui é um kit de dois quilos de componentes. Para vocês terem uma ideia, ele custou quarenta e sete reais e cinquenta centavos. Tá, mais o frete, o frete foi treze reais. Então dá para ver aqui que saiu alguma coisa em torno de sessenta reais com frete e vem componentes diversos. Vamos ver se vale a pena. Olha, uma coisa eu garanto para vocês, vai ser vai ser divertido, né? Dá uma olhada nisso daqui e ver o que tem dentro e separar. Então eu vou fazer essa separação aqui, vou abrir, tirar, separar e depois a gente faz uma uma contabilidade aqui do que veio, se veio coisa interessante. Dá para ver que são componentes novos, capacitores, resistores, varistores, circuitos integrados, soquetes, tem de tudo um pouco aqui, são dois quilos de produto, né? Então nada mais divertido do que mexer aqui em componentes novos, né? E poder recolocar aqui alguns componentes nas caixinhas e ter aqui um salvaguarda aqui na necessidade de um componente que você não tenha disponível. Ok? Então eu vou abrir aqui, vou separar e vou já já apresentar para vocês o que que veio. Pessoal, só para ter uma ideia, quantidade de componente aqui é, é estúpido, eu estou separando, vou levar algumas horas para fazer isso daqui. Óbvio, eu não vou mostrar isso aqui no vídeo, né? Olha, de cara, aqui um TIC dois quatro meia B, bem interessante, capacitores diversos, esses simens aqui, alguns componentes são antigos, né? Merecem até serem testados, simens de 2.2 microfaras por 250 volts, capacitor de ótima qualidade, muitos eletrolíticos, né? Esse aqui é um resistor de fio, trimpotes, vários trimpotes aqui também, isso aqui são varistores, olha, alguns varistores pequenos, realmente vou levar muito tempo aqui, capacitor aqui 33 nano por 250, vários aqui desse modelo, alguns eletrolíticos grandes aqui, vamos ver esse daqui, 100 microfaras por 380 volts, da Siemens, tem um grandão aqui, esse é bem antigo, hein? Quatro mil e setecentos por quarenta, olha que legal, um dois SA 350, isso aqui é um transitor de Germânia, uma raridade, um capacitor estiroflex, de 4.7 nano, esses capacitores estiroflex, tem uma estabilidade térmica fantástica, são muito bons, aqui tem um outro semicondutor, BO85, tem um pote grande, mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, permanece com a sua promoção de dez placas dez por dez por cinco dólares, sendo que se for a primeira compra, você tem cinco dólares de bônus, pagando somente o frete, vale a pena, a qualidade é excelente, eles têm vários outros serviços além das placas, né? Com placas flexíveis, impressão três D, CNC e montagem de protótipo também, a cotação é bem simples, basta clicar aqui, colocar os dados, escolher o frete e fazer o upload dos layouts, ok, pessoal? Vou deixar o link aqui pra quem tiver interesse, voltando para o nosso vídeo. Passa o de Germania, bom pra quem faz reparo em equipamento vintage, né? Mais um capacitor estilo a flex bom pessoal, depois de bastante tempo aqui separando por tipo de componente, não por valor, né? Mas por tipo, o que sobrou aqui foi foi isso daqui. Então, a conclusão é a seguinte, é um kit de componentes mais antigos, né? Não tem, por exemplo, componentes SMD aqui, todos os componentes aqui são true role, ou seja, os tradicionais e tem uma variedade de tipos razoável, variedade de valores, eu ainda não chequei exatamente, mas alguns valores se repetem, alguns valores se repetem bastante, mas são valores interessantes. Então, por exemplo, esse tipo de capacitor aqui, você tem esse branco aqui, todos eles são de vinte e dois nano por seiscentos e trinta, todos eles. Compensação, esses azuis aqui já são quarenta e sete e esses aqui são trinta e três. Então, são valores bem usados, só que sempre do mesmo tipo, repetindo, né? Vieram soquetes, soquetes também com pouca variedade, não vieram soquetes pequenos, a maior parte é quatorze, dezesseis, vinte e oito. Alguns poucos fusíveis, esses aqui variam razoavelmente, outros tipos de capacitor, inclusive capacitor de mica, muitos capacitores aí sim variados, os capacitores eletrolíticos, uma variedade muito grande, inclusive capacitores bons aqui de marca, alguns capacitores diferenciados, como esse capacitor aqui despolarizado de um microfarad por seiscentos e trinta volts, tá ok? E capacitores cerâmicos aqui de disco, aí sim com valores bem variados, valores interessantes, esse outro tipo de capacitor aqui verdinho, capacitor estiroflex, com valores variados também, surpreendeu aqui uma grande quantidade de transistores de germânia da série dois S A com valores pouco variados, mas tem algumas diferenças, vários transistores do tipo BC, alguns BF aqui também, alguns dois N em valores também que a gente utiliza bastante, alguns poucos transistores de potência, eu vi aqui também triaques, como o TIC dois quatro meia, B, alguns diodos de potência também, e eu vi um MJ aqui também, não tem muitos, são esses aqui que vieram. resistores de fio, valores variados e tipos variados também, resistores de potência, esse aqui por exemplo, é um resistor de dois watts, dois R2, dois vírgula dois ohms, ok? Tem resistores bem maiores como esse aqui de vinte e sete ohms por dez watts, muitos tripotes, tripotes de tipos variados mesmo e valores variados, tem esse pequenininho aqui que já é um pouco mais moderno, tem esses aqui de precisão, tem esse mais tradicional, olha, são vários tipos diferentes de tripotes que vieram com valores variados, quantidade grande, quantidade grande também de vários tores, aí sim, os valores do mesmo tipo são iguais, pelo menos é o que eu vi, mas eles são diferentes entre os diversos tamanhos, diversos tamanhos aqui e tipos, então, e vieram muitos também, tá? Depois eu vou ter uma contabilidade melhor dessa, desses valores e se são interessantes, mas vieram alguns tipos aqui, pequenos, médios, grandes, esses capacitores azulzinhos aqui, também os laranjinhas de poliéster, valores variados, vários tamanhos também, várias tensões diferentes. esse tipo de capacitor aqui, esses são Mkt, olha, são capacitores Mkt, esses aqui são de trinta e três por duzentos e cinquenta, tá? Vendo vários aqui, são todos trinta e três por duzentos e cinquenta. algumas peças variadas, assim, bem em pouca quantidade, duas chaves HH, um push bottom, uma cúpula do óptico aqui, daquele de sensor de passagem, né? Um potenciômetro só, veio solto aqui dentro, ok? E diodos também variados aí, vários tipos de diodos, inclusive o diodo germânio aqui, creio que seja um N60, mas tem alguns Ns aqui de potência, alguns tipos diferentes, alguns retificadores de potência, alguns retificadores de alta potência, como esses, vieram quatro desse aqui, interessante, teve quatro, né? Porque você pode fazer uma ponte, tem alguns retificadores, tem alguns de sinal, e alguns de potência, de identificador de potência, ok? Olha, no geral, pessoal, existem outros tipos de kits, tem kits aí que tem componentes SMD misturados, tem CI, esse aqui não vem nenhum CI, o interessante é que você pode escolher, nos diversos vendedores, eles indicam mais ou menos o que vem, não diz os valores, mas ele fala, olha, tem CI, tem transistor, tem resistor, etc, etc. Outros kits, você precisando, é, peças mais atuais, tipo SMD, ou se você quiser circuitos integrados, vão vir circuitos integrados variados, né? Você não sabe o que vem. Então pode vir aqueles circuitos integrados de amplificador do vertical da TV, não sei lá das quantas, que você não vai usar nunca, provavelmente, né? Então, aquilo não vai ter tanta semventia, ou não, podem vir uns TTL, não sei mais, uns reguladores de tensão, que são muito interessantes, né? Uns amplificadores operacionais, eu não sei, realmente, o que pode vir. Eu gostei, no geral, eu gostei pelo valor, né? R$ 47,00 o kit todo, não vou dar indicação aqui de vendedor, etc, basicamente, pesquisar kit de componentes no mercado livre, vão ter vários, vão ter vários vendendo a peso ou não. Eu sempre recomendo extrair componentes de sucata, de placas sucatas, de equipamentos que não são mais utilizados ou que não têm reparo, porque, normalmente, são componentes confiáveis, com certeza, componentes originais, o que hoje em dia tem uma falsificação muito grande. Então, sempre é recomendado você ter o aproveitamento de componentes de placas antigas, placas a serem descartadas. Isso sempre é uma indicação. Dá trabalho, não tenha dúvida, ficar sacando componente 1 a 1 de uma placa, mas você pode fazer aos poucos e fazer o seu kit de componentes a partir desses. Fica a dica, assim, a princípio, está aprovado, não é nada sensacional. Com relação, mais uma vez só, salientando aos eletrolíticos, eu não vou, eu vou deixar esses eletrolíticos sempre separados, né? Uma gaveta separada, vou tentar separar por valor, até para ver que tipos de valores vieram, mas antes de utilizar cada um desses, eu, obviamente, vou fazer os testes completos, né? Minimamente, capacitância SR. E se tiver uma tensão muito alta, como esses aqui, ó, esse de 100 por 380 volts, não tenha dúvida que eu vou fazer o teste de isolamento nele também. Outros componentes, tipo semicondutores, resistores em geral, e esses outros tipos de capacitores, eles dificilmente vão ter problema, tá? E vão ser praticamente todos reaproveitados. E esses transistores de germânio aqui, eu vou guardar com todo carinho, porque eles estão com aspecto ótimo, por sinal. Melhor do que jogar fora, né? Fazer uns kits assim, e deixar com quem pode ter alguma utilização, quem pode realmente estar usando na bancada, seja para montar alguma coisa nova, ou seja para reparar algum outro equipamento antigo. Ok? Bom, se gostaram aí dessa apresentação, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.